Fala galera, beleza? O que tá falando aqui, o Drigoi? Fala galera, e hoje estamos aqui com um vídeo especial galera, hoje vamos reagir ao trailer da tão esperada segunda temporada de Prehistoric Planet, eu assisti Prehistoric Planet, não no lançamento né, mas eu assisti a primeira temporada, agora vai lançar a segunda e mano eu tô muito feliz de ter finalmente lançado esse trailer, de ter finalmente a confirmação de que teria uma, de que terá uma segunda temporada, mas vamos lá ver o trailer, e é isso galera mano, diga aqui nos comentários o que, se você assistiu a primeira temporada do Prehistoric Planet, e diga o que você achou, o que eu achei sensacional, foi um dos melhores documentários que eu assisti na minha vida, uma das melhores séries que eu já vi, vi esses tempos, e cara, muito bom velho, então vamos reagir aqui ao segundo trailer, eu vou baixar um pouco aqui o volume, e se você quiser assistir esse trailer, tá aí no link da descrição, tá bom, vamos deixar aqui em tela cheia, vamos lá, 3, 2, 1, tá, um Kedz, ou não, é um Radzyropteryx eu acho, ah, é um Radzyropteryx né, por causa da Krista, ó que legal mano, ele, se comunicando né, John Fravor, cara, cara, esse, cara, o que eu acho mais legal do David do Prehistoric Planet, é que ele é, ele é, que um dos produtores é o John Fravor, pra quem não sabe, esse nome é familiar pra vocês galera, o John Fravor, o John Fravor ele é o cara que fez o, é o diretor dos primeiros filmes do Homem de Ferro, o criador da série do Mandaloriano, que inclusive eu tô assistindo tá, ou recentemente né, amanhã vai lançar acho que eu chamo o episódio, enfim, ou seja, esse o John Fravor, ele tá produzindo, ele tá na produção da série, isso que eu acho da hora, o cara produziu um monte de filme, enfim, tipo, o cara tá produzindo, tava produzindo, manda a terceira temporada de Mandalorian e ao mesmo tempo fazendo aí a segunda temporada de Prehistoric Planet, velho, é foda demais velho, desculpa o palavrão aí, mas mano, isso é genial demais, genial velho, John Fravor, obrigado pelo, por ter trazido esse documentário, mas vamos lá, e também o documentário narrado pelo David Attenborough, que é um narrador famoso aí do, da BBC, do Animal Planet e tal, ele é bem famoso, vai, eu já ouvi bastante a voz dele, então vamos lá, eu vou tirar, vou colocar aqui o áudio, aí eu vou dar play, vamos continuar, aí o Petroptérix e a macho e a fêmea se comunicando, né, fazendo uma dança de acasalamento, lindo demais. Caraca, cara, cara, calma aí, calma. Cara, eu chuto que isso aqui são Isisauros, que são tipo uns sauropodes aí que tinha essa cristazinha na cabeça, eu acho que é um Isisauros, mas vamos continuar. Eu não sei se isso aqui é um Velociraptor, não sei, mas eu acho que é, não tenho certeza, tá, eu posso estar errado, mas não é, porque o Velociraptor que eu lembro, ele era todo branquinho, né, porque era uma fêmea, mas ele não tinha essas, essas faixas aqui, não tinha isso. Acho que não é um Velociraptor não, mas pelas penas e pelas garras aqui, eu acho que é um Dromelsaurídeo, bom, e ele tá comendo umas aves, né, uns Genossauros avianos, umas aves que provavelmente deve ter dente, porque naquela época, as aves daquela época tinham penas, não, tinham penas, mas tinham dentes. Então eu não vou, não tenho certeza, mas isso aqui deve ser alguma das aves, um Enchic de Orns, eu não vou falar que é um Enchic de Orns, porque não dá pra saber com 100% certeza, pode ser uma outra coisa, mas é isso, isso aqui é um Dromelsaurídeo comendo um pássaro lá da época, né, uma ave lá daquela época, do período Cretáceo, mas vamos continuar, 5 épicos, nossa, que que é isso, aí de novo aí o Nanukisauro caçando um grupo de Onitomimos, ó que da hora, eu não sei se isso aqui é um Kedz, eu acho que é um Kedz ou por causa da Krista, ó que da hora ele lutando contra o, peraí, vai, peraí, volta, Kedz ou aí, ó, cara a cara, calma, volta, 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 tá passando muito rápido, muito rápido, aí o Kedz ou, cara a cara com o Rex, e cara, o Rex desse, desse, desse documentário é lindo demais, principalmente essas sobrancelhas aqui, né, muito lindo, e ele tem lábios, né, porque é confirmado, tá, os terópolis tinham lábios, sim, ah, isso aqui eu acho que é um Biozebuf, eu acho que isso aqui se passa em Mada Cascar, porque esse sapo aqui provavelmente é o Biozebuf, que apareceu no último episódio, ou não pode ser, né, eu não sei. Nossa, vai estrear em maio, em 22 de maio, cara, mas cara, que da hora esse trailer, bom, esse trailer ele infelizmente não mostrou muita coisa, né, passou tudo rápido, mas pelo que eu vi aqui, ó, cara, olha isso aqui, olha isso aqui, mano, isso aqui me deixou bem empolgado, porque eu acho que isso aqui, eu não tenho certeza, porque olha o tamanho dessa, dessa perna, olha, isso aqui é um, um bebê raptor, batendo a cara num, num, num raptor que é bem maior, cara, eu acho que isso aqui pode ser, sabe o que? Um muta raptor, por causa do tamanho, mas eu não tenho certeza, pode ser que a câmera tá tão, deu tanto close no bebezinho, que aí esse, esse raptor aqui parece que é gigantesco, parece que ele tem, parece que ele tem 2 metros de altura, né, o mesmo tamanho do ultra raptor, mas só que não, né, né, ele tem, tipo, ele é bem pequenininho, mas só que a câmera deu tanto close no pé dele que ele parece maior, mas é um chuto que é um ultra raptor, parece ser muito. 5 novos mundos, é, ou seja, vai contar mais, vai mostrar vários mundos. Aí, ó, aí, isso aqui é um nanuquissauro, que pra quem não sabe é um tiranossaurídeo lá da, do, do Polo Norte, né, da, do Alasca, que antigamente era o gorgossauro, o gorgossauro. Por que que acontece? Eu acho que o nanuquissauro, porque tipo assim, naquela época, lá em 2013, quando lançou o Caminhão com Dinossauros 3D, o nanuquissauro não era ainda o nanuquissauro, era considerado um gorgossauro, eu acho, uma espécie de gorgossauro sem nome, daquela, daquela formação lá, que é a Prince Creek. Aí depois, anos depois, eles nomearam pra uma espécie única, né, que no caso é o nanuquissauro, que é essa aqui. Eu acho, não tenho certeza, posso estar falando besteira, desculpa, mas é isso que eu acho. Mas tá aqui o nanuquissauro, ó, ele tem penas, né, óbvio, né, pra se proteger do frio ártico, e ele tá perseguindo um bando de strutiumimos. E isso aqui eu não sei o que é, é um dromaeossaurídeo ou um trodontídeo, porque olha o tamanho do olho, velho, eu sempre olho. Quando eu quero diferenciar um trodontídeo de um dromaeossaurídeo, eu sempre olho pros olhos, porque eu sempre acho que os trodontídeos tem olhos grandes. Mas eu não sei, tá, mas eu acho que é um trodontídeo. Caso aí, eu já vi, ó, mano, esse hack é lindo demais. Cara, eu não sei se isso aqui é um biosebufo, eu acho que é, e esse saurópode aqui, eu sei porque isso aqui deve se passar em Madakascar, mas eu não sei que, mas eu não lembro o nome desse saurópode, velho, eu vou deixar o nome aí na tela, caso eu consiga achar. Mas é isso, agora vamos ver aqui, aqui, ó, isso aqui é um casal de radios eroptericos. Como é que eu sei que é um radios eroptericos? Porque eu assisti a série, então, o radios eroptericos, a diferença dele pro Kedso é que a crista dele é um pouco maior, e ele é bem, a cabeça dele é bem mais colorida. Então, isso aqui é um casal, né, isso aqui é uma fêmea e esse aqui é um macho, eu sei que por causa da crista maior e precisa ser mais colorida e tal. E tá aqui, ó, é uma fêmea e um macho se comunicando, né, fazendo uma dança de acasalamento. E o que eu mais gostei é que o, o, opa, tá ali o nome do John, por favor, aqui, ó, o radios eroptericos, ele tá fazendo tipo uns cliques com a boca, né, fazendo uns sons, uns cliques aqui, ó, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, 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 com o bico, ó, fazendo uns cliques com o bico. Nossa, da hora demais, mano, olha isso, mano. Aí temos aqui esses sauropos aqui que são isisauros, provavelmente, e esse durmelsauride aqui que eu não sei o que é, pegando um pássaro ali. E esse aqui que eu acho um o T-Raptor, como eu vou te falar, eu acho. Da hora demais, cara. Então é isso, galera, é, estamos... Se prepare para Prehistoric Planet 2. Apenas no Apple TV. É, então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você tá hypado pra esse trailer do Prehistoric Planet, porque eu tô hypado, gostei pra caramba. Luba do trailer. E eu vou assistir, tá? Dessa vez eu vou assistir no lançamento. É. Porque, na moral, velho, vai ser sensacional. A primeira temporada já foi sensacional, agora o segundo eu acho que vai ser muito bom, velho. Muito melhor. Eu achei que eles iam mostrar, finalmente, na segunda temporada, o período Jurássico, mas, pelo que eu tô vendo, ele não apareceu, né? Não apareceu, sei lá, um Alossauro, um Stegossauro. Talvez porque eles estão focando mais no Cretássico, né? Porque no Cretássico tinha bastante diversidade biológica, né? Agora no Jurássico é um pouco mais limitado, né? Pelo que o meu amigo Alossauros Animation falou, que é o Gustavo Paleo Nerd. Então é isso. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreva no canal, curta minha página no Facebook, me siga no Instagram, que são os dois links aí na descrição. Se você quiser ver esse vídeo original, eu tô deixando aí na descrição também pra você ver se você precisar ver o React aqui. E se você quer que eu... E compartilha o vídeo aí, meu, manda meu, compartilha meu canal aí pra algum amigo seu aí, se você conhece algum amigo seu aí que gosta de dinossauro e ao mesmo tempo de gameplay e tal, manda esse canal pra ele porque ele provavelmente vai gostar. Então, galera, falou! Tchau, 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 tchau.